Essa tentativa de homicídio, como está sendo tratado pela polícia, o inquérito fechado e o Sérgio Reis agora indiciado por homicídio tentado com duas qualificadoras e qualificado por motivo fútil, que teria sido ciúmes ou então discussão por causa de bebidas e por dificultar a defesa da vítima. Lembrando que isso aconteceu na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, na cidade de Caldas Novas, durante uma comemoração, uma festa. O Sérgio Reis então empurrou o Luiz Henrique de uma altura de alguns metros, 4 a 6 metros, numa piscina de borda infinita. Causou aí várias fraturas, fraturas na mandíbula, na clavícula, costelas. Ele ficou internado por muito tempo, já recebeu auto-hospitalar. O Sérgio Reis chegou a se apresentar na delegacia, só que acabou sendo liberado porque houve aquela ausência de flagrante. Mas ele vai seguir então respondendo por esse crime, Silvia.